A gente volta a falar agora sobre economia, já que a gente tá falando de economia, gente, olha só, uma pesquisa mostra que 46% dos brasileiros não comem carne por vontade própria, viu? Ao menos uma vez por semana. Essa mudança de comportamento, ela está ligada diretamente aí ao preço da carne bovina. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o resultado desta pesquisa. Uma pesquisa realizada em fevereiro deste ano mostra a mudança no comportamento do brasileiro em relação ao consumo de carne bovina. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. O levantamento mostra que 46% das pessoas não comem carne por vontade própria ao menos uma vez por semana. E essa mesma pesquisa aponta que a decisão de deixar de comer carne uma vez na semana é maior entre as mulheres, 49%. Já entre os homens, é de 41%. E essa decisão está diretamente ligada no preço. Como é que tá o consumo de carne bovina nesses últimos meses? O preço tá salgado? Muito. Aqui é o mais que a gente encontra, é mais em conta, mas o preço tá bastante. Como é que... Diminuiu muito o consumo, né? Por causa do preço. Tá fora de base e não tão com dó da gente não, porque olha, tá caro, hein? A gente tá comprando o que precisa. Como é que faz pra substituir a carne na mesa na hora de comer, no almoço e no final de semana que tem o churrascão? Rapaz, churrasca é uma vez por mês. E olha lá ainda, comendo salada, legume, frango e o ovo. E por falar em ovo e frango, foram os dois itens que tiveram aumento no consumo entre os brasileiros quando buscam consumir proteína animal. O ovo teve um acréscimo de 9,1%. Já o frango, o consumo aumentou em 7,1%. Já a carne suína se manteve estável. E a resposta para esse consumo vem do campo. De acordo com o jornalista especializado em agronegócio, Eder Campos, as exportações de carne bovina e os insumos gastos para engordar o boi acabam favorecendo o consumo de outras proteínas. Por outro lado, houve também uma redução do consumo per capita da carne bovina. Nós tínhamos um consumo, até alguns anos, de 38 quilos por habitante ano. Caiu para 36 quilos por habitante ano. Mas também, em contrapartida, houve aumento das exportações da carne bovina brasileira. No total de que nós exportávamos 20% da nossa produção, hoje o Brasil exporta praticamente 30% daquilo que produz. O consumidor está buscando outras opções nos frangos, nos suínos, que também tiveram impacto nos preços por conta dos altos custos de produção. Os suínos tiveram aí um aumento de quase 30% nos insumos, em especial na nutrição, na alimentação, o que impactou também no custo da carne ao consumidor. Mas ainda assim é uma carne mais barata. O frango também, embora teve esse impacto econômico por conta da subida de preços de produção, mas ainda assim tem um menor custo. E o consumidor aumentou o consumo. Hoje nós temos aí cerca de 45 quilos de consumo de carne de aves por ano. Isso vem numa crescente. É claro que a carne é mais barata, mas também o período de produção do frango é menor que o de um bovino. O frango nós produzimos hoje em 40, 45 dias e um bovino cerca de 2, 3 anos que fica no pasto. E com custos maiores. Ou seja, nós temos sim uma redução de consumo da carne, mas não por conta só dos preços. Porque aumentaram as exportações e outras pessoas também mudaram seus hábitos de consumo, deixando um pouco a proteína animal e partindo para outras proteínas que não animais. Do campo para a cidade, o consumo de carne bovina é menor na classe trabalhadora. 50% dos que ganham apenas um salário mínimo deixaram de comer carne de duas até três vezes na semana. O consultor do agronegócio João Pedro Couto Dias ressalta que a pandemia agravou ainda mais a vida financeira dos trabalhadores, que automaticamente refletiu no consumo de carne bovina. Nós estamos vivendo um momento complicado, além da questão da pandemia. A pandemia foi um dos grandes fatores que complicaram a vida de todo mundo. Aqui no Brasil, se você olhar a situação, algum setor, o número de pessoas que estão subempregadas ou desempregadas, é mais de 45% da população brasileira. Ou seja, essas pessoas estão com dificuldades de renda. Então, associa isso a um aumento da inflação. E essa inflação vem com aumento nas contas de energia elétrica, nas contas de transporte, combustível, gás a gás, etc. Uma soma de aumentos muito acima dessas números que se fala hoje de 6, 7% ao ano. Você vê uma redução do poder de compra da população. Então, o que nós estamos vivendo hoje no momento é que uma boa parte da população brasileira já está com dificuldade de comprar as coisas básicas, não é coisa superflua, não é coisa básica. O que aconteceu? O Brasil era um país que consumia 40, 42 quilos de carne bovina por habitante de ano. A Conab fala que esse ano o Brasil não fecha com 26, 27 quilos por habitante de ano. Se você pegar um corte mais popular, uma capa de contra-filé, custava 14, 15 reais. Hoje custa 28. Com a falta de renda, o que faz a dona de casa? Ela vai procurar outras fontes proteicas mais baratas. Então, ela foi para quê? Para consumir ovos. O Brasil hoje é um dos países que mais consome ovos no mundo. 250 ovos por habitante de ano. Por quê? Porque com uma dúzia de ovos, 8, 10 reais, depende do ovo, você consegue fazer duas, três refeições para a sua família. Então, nós estamos vivendo um momento de transferência de hábitos alimentares. Ou seja, estão comprando algumas outras carnes que foram mais baratas e agora subiram em função do aumento de custo de produção, como o caso do frango e do suíno. Essas carnes aumentaram o consumo. Porém, hoje já tem um freio em função do que o custo de produção dessas carnes subiu muito. Por quê? Com o milho dobrou de preço. Para a soja custar mais de quase 3 mil reais a tonelar. São dois elementos que respondem por 70% do custo da produção de carne. Então, quando a economia brasileira voltar, tendo a diminuir o número de desempregados, o setor de serviço, que é um grande empregador, um grande gerador de renda, voltar a plena carga, há uma expectativa que, novamente, amelhora um pouco o poder de compra da população e nós possamos reiniciar, voltar a ter patamares melhores do consumo de carne bovina.